Lindo Senhor, maravilhoso, sei muito bem Que os meus dias todos estão dentro do Teu perfeito plano Chama-me para a Tua presença, guia-me por Teu Santo Espírito, leva-me, ó Deus, a viver através de Teus olhos O que me atrai é Teu chamado Estou aqui, eu sei, me queres perto de Ti Guia-me, ó Deus Toma-me, usa-me, enche-me, molda-me O barro sou e estou em Tuas mãos Chama-me, guia-me, anda ao meu lado O barro sou e estou em Tuas mãos Chama-me para a Tua presença, guia-me por Teu Santo Espírito, leva-me, ó Deus, a viver através de Teus olhos O que me atrai é Teu chamado Estou aqui, eu sei, me queres perto de Ti Guia-me, ó Deus Toma-me, usa-me, enche-me, molda-me O barro sou e estou em Tuas mãos Chama-me, chama-me, guia-me, Senhor Anda ao meu lado O barro sou e estou em Tuas mãos Chama-me, chama-me contra a Tua presença, guia-me, chama-me, junta-me Toma-me, usa-me, muda-me,cla-me, cruza-me Chama-me, enche-me, molda-te, vota-me, bate-me, Course-me,元 ao meu lado Chama-me, guia-me, anda ao meu lado O barro sou e estou em duas mãos O barro sou e estou em duas mãos Em duas mãos É santo, tão santo Desde o nascer do sol Até o sol se for Continua santo Tão santo Não há Deus como o Senhor Eu me prostro a Ti Com tudo que sou Eu canto Santo, santo Santo Digno Maravilhoso Glorioso És onipotente Justus Podi Te louvo Te exalto Eu te coro Glorifico Te, aleévo Te agradeço, Te adoro, aleluia 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 Te exalto, Deus Aleluia Aleluia Te exalto, Deus Porque é santo Deus é santo É santo Tão santo Tua palavra é santa Teu nome é santo Os anjos cantam Digno é romeiro Santo Digno Maravilhoso Glorioso Subimpotente Justo e forte De novo De novo, Senhor Viu Júlio De novo, Senhor Quando eu te ensalto, eu te compro Glorioso Te adoro, aleluia De novo, Jesus A voz de muitos anjos E eram milhões de milhões E milhares de milhares Em volta do trono Os seres viventes e os anciãos Numa grande voz diziam Digno a Cordeiro Que foi morto de receber Poder, riqueza, sabedoria Força, honra, glória e louvor Aquele que se assenta no trono E ao Cordeiro Seja glória, seja honra O poder da sempre, sempre Aleluia Te elevo, engrandeço Te adoro Aleluia Aleluia Te adoro, glorifico Aleluia 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 Se o sol se for e a noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcança, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se for e a noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcança, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, aleluia Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar, e me faz andar. Sobre as águas Tu és o Deus Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor És o meu louvor Eu tenho sonhos Guardados no meu coração Promessas de um Deus Que não mente e é fiel Nos desertos que andei Aprendi a caminhar Fui fortalecido para conquistar Entre os gigantes Me fizeste vencedor Guerreiro leal Ao chamado do Pai Os meus olhos levantei Para a terra enxergar Haveria impossíveis Ao meu Deus Eu vou herdar O monte da minha promessa O melhor eu sei Que ainda está por vir Serei forte e corajoso E se preciso for Deus vai parar o sol Em meu favor Entre os gigantes Me fizeste vencedor Guerreiro leal Ao chamado do Pai Os meus olhos levantei Para a terra enxergar Haveria impossíveis Oh meu Deus Eu vou herdar A minha promessa O melhor eu sei Que ainda está por vir Serei forte e corajoso E se preciso for Deus vai parar o sol Deus vai parar o sol Em meu favor Eu vou herdar O monte da minha promessa O melhor eu sei Que ainda está por vir Serei forte e corajoso E se preciso for Deus vai parar o sol Deus vai parar o sol Em meu favor Eu sei que vou viver As promessas O Deus que é fiel Jamais falhará Pois eu vou andar Pois eu vou andar E confiar Eu sei que vai Vai acontecer Vai acontecer Eu vou herdar Eu vou herdar A morte da minha promessa O melhor eu sei Que ainda está por vir Serei forte e corajoso E se preciso for Deus vai parar o sol 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 Em meu favor Eu vou herdar 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 em mim sobre a minha casa sobre os sonhos meus reina com poder dá no coração te servo pra que eu possa ver teu reino reina o senhor sobre as nações celebre em todos os povos de geração em geração o senhor reina 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 o senhor sobre as nações celebre em todos os povos de geração em geração o senhor reina reina vem reinar reinar em mim sobre a minha casa sobre os sonhos meus reina com poder dá no coração meu coração te servo pra que eu possa ver pra que eu possa ver teu reino vem reinar em mim sobre a minha casa sobre os sonhos meus reina com poder dá no coração de servo pra que eu possa ver que eu possa ver que eu reino reinar em mim vem reinar em mim sobre a minha casa sobre os sonhos sobre os sonhos meus reina com poder reina com poder com o coração de servo pra que eu possa ver reina com poder reina com poder reina o senhor sobre as nações celebre em todos os povos de geração em geração o senhor reina 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 Deus de partos que guarda as tuas promessas que cumpres tua palavra e guias meu destino Deus de partos confio em tuas promessas descanso em tua palavra por tua graça estou aqui Deus de partos Deus de partos que guarda as tuas promessas que cumpres tua palavra e guias meu destino Deus de partos confio em tuas promessas ouviu em tuas promessas descanso em tua palavra por tua graça Deus de partos e que guarda as tuas promessas Deus de partos e que guarda as tuas promessas de partos e que guarda as tuas promessas e que guarda as tuas promessas Deus de fatos, que guardas Tuas promessas Que cumpres Tua palavra e guias meu destino Deus de fatos, confio em Tuas promessas Descanso em Tua palavra, por Tua graça estou Aqui Tenho redenção, pelo sangue derramado no altar Dormir A graça e o perdão, são frutos de viver Em comunhão e adoração Nunca mais serei igual Ao sair deste Santíssimo lugar Deus de fatos, que guardas Tuas promessas Que cumpres Tua palavra e guias meu destino Deus de fatos, confio em Tuas promessas Descanso em Tua palavra, por Tua graça estou Estou aqui Estou aqui, Senhor Deus de fatos, que guardas Tuas promessas E cumpres Tua palavra, por Tua graça E cumpres Tua palavra, por Tua graça estou Estou aqui 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 Sua bandeira sobre mim é o amor Eu sou do teu amado e ele é meu Ele é meu Levou-me à sala do banqueiro Sua bandeira sobre mim é o amor Me sustenta, me levanta Sua bandeira sobre mim é o amor Me abraça, me levanta Eu sou do meu amado, meu amado que me chama Vem, 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 vem Eu sou do meu amado e ele é meu Ele é meu Levou-me à sala do banqueiro Sua bandeira sobre mim é o amor Eu sou do meu amado e ele é meu Ele é meu Levou-me à sala do banqueiro Sua bandeira sobre mim é o amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Meu amado vem, saltando sonhos montes Meu amado vem, saltando sonhos montes Meu amado rei, saltando sobre os montes Eu ouço a voz meu amado, meu amado que me chama Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu sou do meu amado, ele é meu, ele é meu Levou-me a sala, tudo a que te esvalda, Deus sobre mim é o amor Eu sou do meu amado, ele é meu Ele é meu, levou-me a estralar do banquete Só a bandeira sobre mim é o amor Vem Quando as lutas prevalecem e vêm contra mim Portas fechadas, palavras lançadas Decretam meu fim Eu não perco a esperança Deus abre as portas Quebra toda a sentença Ressuscita as promessas Restaura os meus planos E me faça um vencedor Deus de milagres De fidelidade Ele fez o sol parar Fez se dividir o mar E fará o impossível Nada o impedirá Cumprirá todas as suas promessas Em mim Quando as lutas prevalecem e vêm contra mim Portas fechadas, palavras lançadas Decretam meu fim Eu não perco a esperança Deus abre as portas Quebra toda a sentença Eu não perco a esperança Ressuscita as promessas Restaura os meus planos E me faça um vencedor E me faça um vencedor Deus de milagres De fidelidade Ele fez o sol parar Fez se dividir o mar E fará o impossível Nada o impedirá Cumprirá todas as suas promessas Em mim Ele faz o seco ver Tem poder para curar A calma tem festade Morreu pra nos salvar E ressuscitou Porque Ele é o Deus Deus de milagres De fidelidade Ele fez o sol parar Fez se dividir o mar E fará o impossível Nada o impedirá Cumprirá todas as suas promessas Ele cumprirá todas as suas promessas Ele cumprirá todas as suas promessas Cumprirá todas as suas promessas Em mim Na fornalha Se tentaram matar Os teus sonhos ali Não, não temas Três somente O quarto homem estará Contigo ali Clamei Clamei E Ele me ouvi Jesus Ele te ouvirá Clame Clame E o céu se abrirá E veja O teu milagre chegar Uma noite Uma noite Chorarás Mas alegria virá Ao amanhecer Ao amanhecer O Espírito O Espírito Vai orar Traduzir 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 O que a lágrima Nunca pôde dizer Clamei 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 E Ele me ouviu Jesus Ele te ouvirá Te ouvirá Clame 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 E o céu se abrirá E veja O teu milagre Chegar Vá em frente Conquiste o que está Ao seu redor Pois a fé não vê barreiras Nenhuma só Se for preciso Te dá asas Pra voar Clame E Ele me ouviu Jesus Ele te ouvirá Então clame Clame E o céu se abrirá E veja O teu milagre Chegar Clamei E Ele me ouviu Jesus Ele te ouvirá Então clame 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 E o céu se abrirá E veja O teu milagre Chegar Teu milagre Chegar E o céu se abrirá E o céu se abrirá Teu sorriso é o farol, iluminando o mar, quando estou tão perdida. Como o pássaro vou buscar o teu ninho, buscando o carinho preciso de você. Teus braços, teus abraços me aquecem numa noite fria, acho que aprendi a gostar de você. Quando penso em você, me sinto tão romântica. Como eu posso viver sem você, se você é a luz do meu dia. É o azul que dá cor ao meu pão. Teu olhar é estrela, meu guia. Como eu posso viver sem você? Pois você é metade de mim. Sem você eu não posso viver. Nasci pra você e você pra mim. Teu sorriso é o farol, iluminando o mar, quando estou tão perdida. Como o pássaro vou buscar o teu ninho, buscando o carinho preciso de você. Teus braços, teus abraços me aquecem numa noite fria, acho que aprendi a gostar de você. Quando penso em você. Quando penso em você, me sinto tão romântica. Como eu posso viver sem você, se você é a luz do meu dia. Como eu posso viver sem você, se você é a luz do meu dia. 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 Sem você eu não posso viver. Nasci pra você. Nasci pra você. E você pra mim. A luz do meu dia. O melhor lugar do mundo é a tua casa Onde eu pretendo viver eternamente Meu maior desejo é fazer tua vontade Meu maior prazer, Senhor, é ser teu dependente És o Criador de todo o universo Teu melhor projeto sou eu Eu venho a tua mente, sou tua semente Sei que fui criado só pra te louvar, te exaltar, te adorar Sou do meu amado, do meu amado Sou do meu amado, ele é meu Sou do meu amado, do meu amado Sou do meu amado, ele é meu O melhor lugar do mundo é a tua casa Onde eu pretendo viver eternamente Meu maior desejo é fazer tua vontade Meu maior prazer, Senhor, é ser teu dependente És o criador de todo o universo Teu melhor projeto sou eu Eu tenho a tua mente, sou tua semente Sei que fui criado só pra te louvar, te exaltar, te adorar Sou do meu amado, do meu amado Sou do meu amado, ele é meu Sou do meu amado, do meu amado Sou do meu amado, ele é meu Sou do meu amado, ele é meu Sou do meu amado, do meu amado Sou do meu amado, ele é meu Sou do meu amado, do meu amado Sou do meu amado, ele é meu Sou do meu amado, do meu amado, ele é meu Sou do meu amado, do meu amado, ele é meu Eu sou do meu amado, ele é meu Eu sou do meu amado, ele é meu Eu sou do meu amado, meu amado Eu sou do meu amado, ele é meu Eu sou do meu amado, ele é meu Eu sou do meu amado, ele é meu Amém. 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 Quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não, não, não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Amém. Se tiver que gritar, eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei, se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Amém. 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 Obrigado.